Vem! 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 Um pack cheio de amônia Cheio de amônia, menor, tá ligado? Você vai à loucura Você disse que faz um rap, mas não chega à minha altura Na moral, parceiro, eu sou sujeito homem Vem comigo que você não atua, você é natura A herança pro meu filho é o meu nome nessas ruas Você e você não sabem o que eu falo Na moral, menor, você tá animado Saco e o tongue fazendo freestyle Uma prova que vai te botar nesse saco Saco preto, você vai morrer Na moral, menor, sem te esperecer Antes de você querer peitar Faz um freestyle que dá umas crescidas Tua assinatura na Ju, a gente não tá ligado? Faz a rima improvisada, só que mandou mal na marginal A tua assinatura foi apagada Tu falou com a menor coisa com a sorte Eu quero um balote, é que cê suporte Foi fazendo rap, tá baixada todo dia Não sabe nem que a zona forte Acho que cê foi da tua assinatura Assinatura que foi apagada Pega com lápis, eu pego a caneta e assim Pula lá na tua cara, porra! Pega a visão Mas você sabe cê toma um porquê Esse é o romance, toma romance Para de mandar essas rimas, bichê Assina tua cara, mas não se liga Que você não tava preparado Porque a minha rima chega E tá sendo um imprevisto Você assina minha cara, eu assino na tua rua Na verdade, tipo o Lube Eu assino a cara do Cristo Ela pega a visão porque sou missional Não perde com o gangue Você disse que tem assinatura Mas na rua no meu toque tá de sangue Você se sabe, não tem assinatura Nela sabe que eu te mato Cê é pela saco, eu sou da rua Pra tomar no cu você empresário Assinatura de caneta na minha cara Eu vou te matar nessa improvisada Você fez ela de caneta Eu vi estatuagem e ficou lazurada Você falou que nas ruas de sangue Tá ligado eu bato busto metal Ruas de sangue Eu fazei tua morte Então esse sangue é que tá marginal Tá marginal? Para adianta Que minha rima não é rasurada Se eu for botar tu alguma coisa na bacara O romance só ganha roubada Isso que é foda Mas ele é o rei da roubadeira Calma roubar Esqueça atenção Essa é a família Matilha Pistaileira E que que é bate papá Bate papá família É isso que tá jogando E aí Vocês viram vocês nesse game Aí família O Rogan de quem começou certo Faça barulho A minha direita para quem preferiu a rima de cara É Rio Man Diferentemente Faça barulho Ao meu lado esquerdo para Tug L Demo Anjo É isso Certo Eles terminaram Vem 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 Levanta a mão família Levanta a mão família Levanta a mão família Levanta a mão família Aquele assim ó Ah É só pitibu de raça boné Não machuou mal Isso é batalhar Isso é batalhar É só pitibu de raça boné Não machuou mal Isso é batalhar Isso é batalhar Ninguém no gol Ei 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 Ok ok Lembra de você lá na bachada Quando não se encontrava Toda a batalha que você ganhava Mano você sabe que era roubada Mas Agora, você comigo não tenta essa sorte Eu te encontrava lá na Baixada Mas o tempo mulherado é na Norte Hoje, na Marginal O que eu vou fazer é minha poesia Não adianta menor Você não tem nada aí, então por favor, revim e indica Menor, me indica, menor Tô na politiva Eu posso tá errando, posso tá testando a conta Ok, ok, freestyle bacana Tipo, meu mano, aqui toda semana Tu falou, ok, ok, tu perde Passado, teve fama Tipo freestyle, meu mano, aqui com a rima Pra mim aqui, é só calor, apresento tua dor Hoje os Amira não venham, então O trezor é apresentador Você falou até da Giva, a maneira da hora Que eu vou te dando roubado, agora é menor Esse papo pra mim, provou que foi bom pela saco Já te ganhei cinco vezes, tu tá ligado Então hoje tu deixa esse medo Falar que eu te ganhei cinco vezes roubado Qual é menor, tá me te merecendo Eu tô devando, é TV, rua Na moral, meu mano, eu sou o carambim Às vezes falta, prestaria, mas sabe Que os criança tá fazendo o seu de cantinho Na moral, meu mano, soltou o sorrisinho Sabe como é, eu sou o teu caminho Pra sair na TV, rua Tem que é nivelado, abastado e bater o queridinho Ei, não sai no TV, rua Posta no Instagram, o Reels Porque você passa vergonha no baile No NGB News Tá querendo like, tá querendo hype Passando vergonha no baile Todo cagado, trajado de like Mas pode passar no Reels Porque essa porra é o Reels Fala lá, vai tomar patata Porque minha rima tem o patata Reels Pô, pega o bichão Essa rima pode ser melhor Para de andar menor Quem cai lá da baixada Você é o pior Só tua rima, mas foi igual tio Tá ligado meu, mano? Acho que ela se engasga Até o patate riu da tua gima Porque na batalha tu só vai palhaçada Tá ligado, mano? Isso aqui não é a capa Lala, meu mano, agora eu vou te falar Você botou o tênis do roso Mas você parece até com o patata Na moral, meu mano, eu vou te bater Como se fosse tomar o gelo do Na moral, pra mim, você é comum Na R7, só faço esmero com R1 Me dá pra entender Não passa jogador de futebol Até porque eu é lá no campo Que joga na rua Tô bugando, mas nunca vi um Mafal Oh, um Mafal Mas você só passa mal Tô com um microfone na mão Pra não sair no parque do hall Então por isso, meu Anu Que você sempre afavora Sensacionalista demais Parece uma manchete Por meia hora É isso Olha lá, meu mano, K.R K.R. Togueli Quem começa? Ae, 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 ae Ae, 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 ae Levanta a mão, porra, véi, véi. Detroidzinho, porra. Encontrei o que eu tinha um travadão na Void. Mata esse cara do Detroid, porra, ele bebe e só se fode. Pois é. Pode deixar que eu começo, tranquilo, vou te deixar caído no chão. You know a vacilão, veio da baixada e é da tropa da ascensão. Mas tudo bem que passa vergonha, te mato fumar dão de maconha. Você sabe que eu toco fogo nesse cara Na minha frente igual a Babilônia Você sabe que eu tô travado, na moral, vou te matar Sabe que o trem aqui vai chegando pra te amassar Olha só, meu mano, eu vou chegar pra te amassar No chão eu me levanto, é pra pegar o impulso Pra levar, pra alcançar o meu objetivo Chega essa visão, porque pra mim tu é menino Na moral, meu mano, eu faço verso com esforço Tá falando da sessão e toda batalha Você fica no bolso Toda batalha não, olha só que eu falei Só é nenhuma rema, na verdade eu também Tô com o pé no chão, mas a mente tá elevada E sempre com o fogo pra cima Fogo pra cima sempre Na moral, meu mano, eu vou chegar pra te dizer Olha só, meu mano, eu tenho minha levada O teu pé tá no chão, porque a águia sempre vai voltar com águia Sempre volta com águia Mas sabe que a verdade é no e crua E eu também tô com o meu pé na rua E você sabe, é sucesso, arrasta pra lua Arrasta pra lua, meu mano, então desperdiça Você tá na rua, vai na areia, bom vejiça Na moral, meu mano, a rimeleia Você perdeu seu cachorro, a sua onda Você perdeu uma areia Eu tô com o pé na areia, bom vejiça Mas você sabe que eu sou só um nego drama E também tô com o fogo na lama Se o meu pé tá na rua, também tô com o pé na lua Nego drama, paradinha, gracinha Na moral, meu mano, você deve tá cheio de palhinha Não tô te entendendo, você tão desengana Você não é nego pra mim, você é um bronco drama Eu, na verdade, isso aí é só informação É uma falha na tua adicção É miscigenação Isso que formou a nossa nação Não é nação, nada a ver Sabem o que mal é, eu tô chegando pra crescer Até porque minha nota é mó cozão E tem a má postura Mas na hora adivinha quem é que toma a dura É isso, rapaziadinha Vocês viram, vocês decidem Faz isso mal que dois MC não vai no quarto É isso Já está ligado Vamos na batalha Vamos na batalha Dois MC não vai no quarto Aí, rapaziadinha Vocês viram, vocês decidem Certo? Por ordem Que quem começou Faça barulho na direita Para quem preferiu A R Diferentemente Faça barulho na esquerda Para quem preferiu Meu manutinho E ali Para confirmar Tug L K R Tug L Para a final